O Azuriz entrou em campo contra o Operário sonhando com a vaga na semifinal. Para conseguir o objetivo, precisava da vitória ou um empate para levar a disputa aos pênaltis. O Operário, contando com o apoio da torcida, criou pouco no primeiro tempo. Aos 40 minutos da etapa inicial, a primeira confusão. Os técnicos do Azuriz, Gilson Kleina, e do Operário, Rafael Guanais, começaram a discutir. O clima esquentou. Jogadores foram para o empurra-empurra. Pessoal do banco, comissão técnica e um clima quente para o árbitro controlar. Resultado, os dois treinadores foram expulsos. O jogo voltou e o Operário teve grande chance. Mas o zagueiro Jonathan conseguiu salvar o Azuriz. Primeiro tempo de placar zerado. Na segunda etapa, o Operário partiu para o ataque. Primeiro, Ronaldo mandou para fora. No escanteio, Arthur salvou a cabeçada de Felipe Augusto. Neto Paraíba também tentou, mas Arthur, firme, defendeu. Perto dos 40 minutos, Guipira abriu espaço. E Pacheco serviu Hipólito para mandar esse chute. No ângulo de Arthur. Golaço do Operário e explosão da torcida do Fantasma. 1 a 0 na reta final de jogo. Outra confusão foi quando o zagueiro Naldo, reserva do Azuriz, acusou um caso de racismo. Ele relatou ao árbitro que foi chamado de macaco por um torcedor. Ao final do jogo, o zagueiro registrou um boletim de ocorrência. A partida retornou, mas o Azuriz pouco criou. O Operário quase fez o segundo neste lance com o Ronaldo. Final de jogo, Operário 1, Azuriz 0. O Operário irá fazer a semifinal contra o Atlético Paranaense. Já o Azuriz encerra a temporada em sexto lugar. O time garantiu vaga na Série D para a próxima temporada. E poderá jogar a Copa do Brasil se algum time do Paraná garantir uma vaga extra até o final da temporada. O lateral Matheus Mendes avaliou o desempenho. A gente fica triste porque a nossa expectativa na competição era maior. Mas é o jogo, né? Futebol, a gente não consegue controlar o resultado. A gente se doou ao máximo. A equipe está de parabéns. Se doou, se entregou um pelo outro. Eu acho que isso vai ficar.